Essa praça da música agora é pras filhas, pras mulheres, pras senhoras, pra nós, pra todos nós. Nunca não to a única na vida de vocês, mulheres, permitam que todos nós. Não to a única na vida de vocês, mulheres, pras senhoras, pra nós. Seja uma pessoa cuidada, ela foi educada, ela não vai servir. Não sou mais paciência dela, será que a gente vai sair. Disparções é evidente, o dia é dançada. E esse dia é evidente, a resolução do lugar. E esse dia é evidente, o dia é dançada. E esse dia é evidente, o dia é dançada. E esse dia é evidente, o dia é dançada. E esse dia é evidente, o dia é dançada. E esse dia é dançada. E esse dia é dançada. E esse dia é dançada. Nenhum almoçar, poderiam ver Seu lugar do trabalho, sem ser o lugar de nascer Despaça a sede frente, o dia é cruzado E de repente, a paz não entra no mar 1. 2. 3. 4. 1. 3. 4. 1. 3. 5. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 6. 2. 7. 3. 1. 6. 1. 7. 2. O que é isso? Boa! Thank you very much! Obrigado!